O final do ano está chegando e as festividades do período vão alterar o funcionamento dos bancos em todo o país. De acordo com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, na sexta-feira, 23 de dezembro, as agências bancárias terão expediente normal, tanto para atendimento ao público, quanto para a realização de todas as operações solicitadas pelos clientes. Já no dia 30, que cairá na sexta seguinte, as agências não abrirão para atendimento ao público. As instituições também não funcionarão nos dias 24 e 25 de dezembro e nem nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. O expediente volta ao normal no dia 2 de janeiro. A orientação é que durante os feriados a população utilize os meios eletrônicos de atendimento, como os aplicativos bancários, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras. Os detalhes você confere no portal sba1.com e nas redes sociais do canal do Boi. O transporte no final do local.